Ele foi esfaqueado e disse que teve mais de 3 mil reais roubados. Rubens tá pronto. Boa tarde, boa tarde, magnata, amigos do Tambaú da Gêndo. Hoje estamos neste momento aqui, nosso estado de emergência e trauma, senador Humberto Lucena. O seguinte é esse. Na madrugada de hoje, um jovem deu entrada aqui, vítima de arma branca, esfaqueado. Seguindo informações, ele teria sido roubado por travestis aqui em João Pessoa. Teria sido esfaqueado e os travestis teriam tomado dele por assalto aproximadamente 3 mil reais na madrugada desta quarta-feira aqui na capital paraibana. Enfim, a vítima não foi identificada, né? Ou seja, nenhuma informação foi repassada pelo Serviço Social aqui do trauma sobre o estado de saúde dessa vítima, que essa informação teria 38 anos de idade, né? De repente, estava na madrugada de João Pessoa e os travestis acabaram, segundo informações da vítima, né? De que levaram 3 mil reais desse camarada. Aí a pergunta, né, magnata? O que é que o camarada estava fazendo com 3 mil contos de madrugada, né? O que é que ele estava fazendo perto desses travestis de madrugada com 3 mil contos no bolso? Essa é a grande pergunta. Enfim, o Serviço Social não deu informação sobre a situação da vítima, se já recebeu alta, se está tudo bem. A vítima preservou a identidade, ninguém deu a identificação dessa vítima. Sabe-se apenas que tem 38 mil reais, né? É 38 anos de idade e que teve aí 3 mil reais roubado, né? Tomado por assalto por travesti na rua Bananeiras, na rua Bananeiras, né? Foi socorrido aqui para o Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena. A única coisa que se sabe é que o estado de saúde dele é estável, ou seja, não alterou nem para mais, nem para menos. Continua, portanto, sob os cuidados da equipe médica aqui do Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena. Portanto, familiares aqui não estão, porque a vítima chegou de madrugada e continua sob os cuidados da equipe médica do Trauma. Ao vivo do Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena, na minha cara Fred Robert, que deu chapinha, viu, Magnata? Bonitão é bonitão, o resto é ilusão e não tem comparação. Vai, Magnata! Obrigada, Rubens, pelas informações. Acabou de entregar o segredo da beleza de Valfredo Galdêncio, que é o cinegrafista que acompanha o Rubens. Olha, Rubens, bota esse cinegrafista para sofrer, viu? Quando não entrega os truques de beleza, bota ele para correr. Então, Valfredo sofre aí, viu? Obrigada, Rubens, pelas informações. E olha, a gente vai falar agora de oportunidade.